A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos aqui direto da Praça Irassema, com a Neide Souza, nesse trabalho, nessa campanha de arrecadação de alimentos aqui na Praça Irassema. Neide, que é da Rede Conectar. Neide, como é que está sendo esse trabalho, essa ação de filantropia, de solidariedade que está acontecendo hoje aqui na Praça Irassema? Forte abraço, Rádio FM Cidade, muito bom dia. Bom dia, Francisco José. Prazer em vê-lo. Muito obrigada, obrigada a Rádio Cidade, a toda a equipe, por essa oportunidade que vocês estão nos dando de divulgar o nosso trabalho. Hoje está iniciando essa campanha solidária e emergencial de captação de alimentos. Graças a Deus, está começando muito bem, o pessoal está vindo, nós estamos aí divulgando no comércio, contando com vocês para continuar divulgando. E é isso, nós estamos vivendo um momento crítico, nós estamos na linha de frente, por conta do projeto Acamados, nós já distribuímos 150 cestas, famílias extremamente vulneráveis e a gente tem recebido chamados de famílias que estão há um dia sem absolutamente nada, sem ter um alimento para o filho. E isso nos fez, nos deu a obrigação de desenvolver esse projeto emergencial, essa campanha emergencial. Então nós contamos com toda a população, com os empresários, que sejam solidários, que não julguem, que às vezes as pessoas acham que nós estamos no mesmo barco. Mas é como o Silvio, nosso amigo ali, falou, nós não estamos no mesmo barco, não. Nós estamos no mesmo mar e cada um num barco diferente. E uns remando contra a maré. Então hoje a gente está fazendo esse apelo para a população, não pode doar uma cesta, doa um quilo, faça algo. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, através de vocês, da Rádio Cidade. Entre no Instagram, arroba a rede Conectar, e vocês vão saber como ajudar. Contamos com vocês. Vamos ajudar os nossos irmãozinhos. Esses dias eu vi Neide Souza e teve uma repercussão muito grande. Acredito que tenha chegado ao seu conhecimento de uma senhora ou de uma mãe de família. As suas criancinhas postou no Mercado Livre, é um site que tem, uma página que tem na internet, ela trocando uma TV de 14 polegadas por uma cesta básica. Ela fazendo essa oferta, uma cesta de alimentos. Olha só como o nosso povo está necessitado, muita gente necessitada. Muita gente. Essa é uma das situações, né? Nós fomos lá, levamos a cesta, e já estamos acompanhando aquela família. Inclusive, foi eles que tiveram a casa incendiada há uma época atrás. Exatamente. E é isso. Nós estamos acompanhando, mas fora ela, Francisco José, a gente recebe relatos dramáticos. Dramáticos mesmo. E nós não acreditamos só no que nos falam. Nós vamos lá. Nós fazemos a visita. Porque nós temos como proposta levar para a família a autonomia. Nós precisamos fazer o assistencialismo agora, emergencial, precisamos, necessário. Mas nós cadastramos essas famílias porque nós queremos que elas se capacitem, que os filhos delas venham para os cursos de música, de dança. Então nós acompanhamos de perto, mas a demanda é enorme, é grande. Exatamente. Já existia muita carência, né? Muitas famílias carentes. E essa pandemia potencializou essa necessidade ainda mais, né? Sim, potencializou. Por quê? A maioria das pessoas dos bairros vulneráveis, das comunidades pobres mesmo, eles vivem de bico, né? E com a pandemia, o que aconteceu? Acabaram os bicos, não é isso? Acabaram os bicos. Aí as pessoas já ficaram numa situação difícil. Veio o auxílio emergencial, segurou um pouquinho essa onda. E o que aconteceu? Acabou o auxílio emergencial. É como se tivesse vindo um caminhão carregado, ele acabou o freio e vem tudo por cima. Verdade. E quem é que paga o pato? Quem paga são as famílias mais carentes, que já viviam de bico, que não tem mais. E é isso. Então a situação é grave. As pessoas precisam sair dessa zona de conforto. Verdade. Elas precisam entender, Francisco José, que as pessoas que estão lá... Quem tem um pouquinho a mais, vamos estender a mão para quem não tem nada. Tem que dividir, é. E outra, o que eu vejo também é que as pessoas, elas julgam demais. Elas julgam porque, ah, porque será que aquela pessoa quer trabalhar mesmo? Ah, será... Poxa, o que as pessoas têm que entender é que esse pessoal, eles vêm de um ciclo de miséria. Eles vêm de mães que foram violentadas, pais alcoólatras, viciados, e aí eles cresceram naquela demanda sem conseguir se capacitar. E hoje, qual foi a escolha que ele teve? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer escolhas diferentes. Meus pais puderam me levar para a escola, escolas melhores, eu pude ter, e eles tiveram. Então nós, que estamos numa situação melhor, nós temos que trabalhar para mudar essa situação, para diminuir a desigualdade social. O que a Rede Conectar, que inclusive tem como parceira o projeto de iniciação musical, Lázaro Freire, a fila harmônica, Antônio Freire, que são parceiros através da pessoa, do músico, do maestro... Do maestro Jack. Jack Zaraú. É isso aí, a Rede Conectar, ela é um braço da ONG Semearação, tá? A ONG Semearação, ela já existe há 10 anos, nós trabalhamos com cultura, com meio ambiente, ela tem sede em Varjota, aqui no Curatá dos Martins, Ceará, né? Temos uma filial em São Paulo, onde eu atuo quando eu estou lá. E o que nós entendemos? Há uns dois anos atrás, mais ou menos, nós começamos a chamar as associações, os grupos para perto de nós, para que a gente pudesse juntos se fortalecer. Então foi assim que nós criamos a Rede Conectar, é uma rede. Então hoje a Antônio Freire faz parte dessa rede, O Colégio Técnico, ali ó, com o professor Denilson e outros coordenadores, fazem parte da Rede Conectar. Entre outras associações, Santa Rosa, Olho da Aguinha, tantas associações, Olho da Água Velha, aqui do Ipú, que se juntaram a essa rede, para que nós pudéssemos juntos nos fortalecer e praticar políticas públicas. É uma corrente do bem. Uma corrente do bem, porque eu sozinha não faço nada, nada. Mas nós todos juntos fazemos muita coisa. E ainda mais, nós conseguimos cutucar o poder público, para que eles praticem as políticas públicas de dever do cidadão. Como agora, nós estamos fazendo um mutirão das fraldas. Nós doamos já muitas fraldas através da parceria com a Rede Dois Irmãos, né? Mas nós percebemos o quê? Que a grande maioria dos acamados não recebe, e é um dever deles. Então agora, juntos, estamos fazendo esse mutirão, para quê? Para que o Estado cumpra o dever dele junto a essas pessoas. Então a gente só consegue isso porque nós estamos unidos. É o doutor Lucas, como advogado, que está nos ajudando a ver essas questões, que é da Ipúeiras. Nós temos as associações que estão fazendo essa divulgação, as agentes de saúde que estão na linha de frente mapeando. Então você vê que é uma corrente do bem? Com certeza. E isso está se fortalecendo muito. Você vai ver que daqui a um tempo a diferença vai ser enorme. Outro projeto que a Rede Conectar está à frente é a casa sócio-assistencial, que está sendo erguida ali nas casas populares dos pereiros. Por que nós resolvemos construir essa casa sócio-assistencial, Francisco José? Nós começamos a mapear os populares dos pereiros, o corte, as pedrinhas, nos lugares mais vulneráveis, ali por perto dos trilhos. Nós entramos nas casas, sentimos e percebemos que é um povo que precisa se capacitar. Nós, o terceiro setor que somos nós, precisamos estar ali junto com eles. Então foi aí que nós resolvemos criar essa casa sócio-assistencial. Por quê? Porque lá nós vamos acolhê-los com o quê? Com projetos sustentáveis, de música, de dança, capacitação para as mulheres, uma cozinha industrial. Porque o que nós queremos é levar para essas famílias a autonomia. Nós queremos que esse ciclo de miséria e de dor daquelas crianças sejam cortados. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver projetos sustentáveis. A música, a dança, é um gancho para a gente trazer essas crianças para dentro da nossa casa. Sem dúvida. E ali nós fazemos essa transformação. Vai ter atendimento psicológico. Porque, cara, não é você ir lá e botar um... Vamos supor, é só ir para o colégio, que tem um bom colégio lá, tem posto de saúde. Se você não trabalhar essa base, não adianta. Não adianta esse acompanhamento, essa assistência. Não adianta. Por quê? Porque o ciclo vem de longe. Eles não sabem o que é educação de fato. Não foi ensinado. Eles não vivenciaram isso. Entende? Então o trabalho, ele é um trabalho a longo prazo. E é isso que nós, do terceiro setor, que são as associações, as cooperativas, os institutos fazem isso. Nós não temos essa questão da política partidária. A política partidária vai passar e nós vamos continuar. Perfeitamente. Entende? Nós não temos vínculo com uma igreja. A igreja que quiser ajudar, ajude, se associe. A igreja, Francisco José, se ela faz um trabalho social, ela pertence ao terceiro setor também. Se ela faz só evangelização, ela está fazendo o papel dela, mas não está no terceiro setor. Então nós não temos essa distinção de cor, de raça, de sexo, disso, de religião, de nada, política. Não. Nós praticamos políticas públicas. É esse o nosso dever. É o que está no nosso estatuto. Então nós convocamos hoje a sociedade civil a conhecer isso. E não colocar todas as ONGs também no mesmo panela. Muito bem. Então, meus amigos, conversamos com a Neide Souza, essa pessoa, essa mulher altruísta, que faz esse papel social aqui no município de Ipui, região, que não dá para dimensionar. A Neide Souza aqui, se não existisse, alguém tinha que inventar, meus amigos. É uma pessoa que faz o bem mesmo. Pratica o bem e, principalmente, vai diretamente nas camadas sociais menores, as famílias vulneráveis. Neide, forte abraço e fortaleça as redes, os canais. Pessoal, olha, vocês podem entrar em contato conosco até pela Rádio Cidade, né? Quem não souber, de jeito nenhum, procura a rádio que eles vão saber como nos encontrar. É isso aí. Nós temos o Instagram, que é arroba Rede Conectar. Nós temos o YouTube, que é Rede Conectar ONG. Nós temos o Face, que é Rede Conectar. Nós temos aí o Maestro Jack, que é muito conhecido, Antônio Freire, pode também entrar em contato com eles. Nós temos ali o Silvio, que trabalha ali no turismo. Quem quiser também nos encontrar, fala com ele. Então, nós temos muitas formas de serem encontrados. Pessoal do Colégio Técnico, eu quero aqui agradecer ao nosso diretor lá do Colégio Técnico, que abriu esse espaço para nós e os coordenadores estão chegando e vão abraçar essa causa também. Então, é isso aí. Muito obrigada, Francisco José. Um forte abraço. Um forte abraço. Sucesso. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. 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 Obrigado.